Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o André, mais conhecido como Firfs e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sessão com Firfão. Hoje a gente vai trazer o último lançamento da Sense e estamos falando de melancia e framboesa. Já de antemão queria agradecer o pessoal da Sense que entrou em contato e mandou pra gente o último lançamento deles assim como outras essências também do catálogo deles. Então, meu muito obrigado aqui, pessoal da Sense, estamos juntos e vamos lá, vamos falar então do último lançamento deles. Uma proposta um tanto quanto curiosa, confesso que eu acho que eu nunca vi essa proposta de melancia com framboesa. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente está sentindo aqui no cheirinho. Olha, é incrível o quão parecido é com um chiclete, uma bala de melancia. Realmente, parece... Porque a framboesa, ela está remetendo mais a uma bala sete belo aqui. Então, por isso que eu estou com essa falsa impressão dessa bala de melancia. É isso, parece realmente como, sei lá, como se fosse um sete belo de melancia. E tem um pouquinho de refrescânciazinha aqui também. É isso. Hoje, estamos utilizando três peças do carvão Cocomex, telinha Roche Aluze na versão TAC e o setup Sultan Midi na versão Purple Pan. Se você gostou desses itens e está querendo comprá-los, é só entrar no site argilebr.com.br e usar o cupom FIRFS. Vai te garantir 5% de desconto. Antes da gente começar a review, eu vou entrar lá no perfil da Sense e ver o que eles publicaram sobre essa essência, né? Para trazer aqui para vocês também. Temos aqui, então, a publicaçãozinha da Sense e está dizendo o seguinte. Siga o caminho da felicidade. Sério, que você ainda não foi experimentar essa delícia? Sense, melancia e framboesa. Nem imagina o que está perdendo. Uma essência criada para ser diferente de todas as outras quando o assunto é sabor e sensações. Sense, a maior inimiga da depressão, um verdadeiro tesouro para a sua sessão. É isso, então. Aproveitar que o tabaco já deu uma aquecidinha, eu vou começar a degustar e já eu volto para falar para vocês o que eu estou sentindo aqui nesse lançamento da Sense. Demorou? Vamos lá. Eu não estou sendo pago para falar isso. Até porque tudo que eu falo aqui é baseado na minha opinião. Então, tudo que eu fumo aqui e sinto na sessão, eu transmito para vocês através desse vídeo. E confesso que aqui nesse sabor da Sense, melancia, eu sempre tive um problema com melancia. E aqui nesse sabor, a gente tem um favorizante diferente do que eu particularmente não gostava. É uma melancia mais suave, uma melancia, digamos assim, mais aguada, entende? É como se fosse realmente a melancia fruta, que é realmente aguada. Então, a gente tem esse docinho da melancia e a gente tem esse punch também da framboesa. Diferentemente do cheiro, a framboesa no sabor, ela tem um adocicado e eu peguei até um azedo aqui, cara. Um azedo característico dessa framboesa. Para mim não ficou nada enjoativo. Cara, para mim ficou um equilíbrio muito perfeito, porque a gente tem as duas frutas que se complementam aqui. O que para mim, eu particularmente, achei que não combinaria, aqui combinou muito bem no paladar. O paladar ficou muito agradável, esse mix de framboesa com melancia. Se você tem uma opinião diferente da minha, já aproveita para deixar aí embaixo no comentário. Do mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Aqui do lado eu vou deixar dois vídeos sugeridos para vocês. Assistam esses vídeos também, que eu tenho certeza que pelo menos um vai te agradar. E vai valer a sua inscrição aqui no canal Sessão de Furfão. Grande beijo, grande abraço e até o próximo vídeo.